Olha, vou falar de novo sobre o esparadrapo no umbigo, né? Para bloquear a entrada de energia negativa ou então o roubo energético. Gente, não é o esparadrapo em si, o band-aid, o que você colar no umbigo que vai evitar que isso aconteça. Na verdade, é a sua intenção. Quando você está tampando o seu umbigo, você está bloqueando o teu chakra, o plexo solar, que não é nem um umbilical que trabalha com esse tipo de coisa. É o plexo solar que fica bem próximo, ali um pouquinho mais acima. Então, no momento que você está fazendo aquele ritualzinho de cobrir, e pode você também cobri-lo até com a mão, quando você está na presença de pessoas que você sente que a tua energia está sendo drenada, pode colocar a mão. Por quê? É a sua intenção naquele momento. Você está condicionando o teu cérebro para dar a ordem para o teu chakra a se bloquear, a se fechar um pouco mais para evitar essas coisas.